Ai, como é que é o nome dele mesmo, Andor? Estamos aqui na variante dele. Paula Fernandes, passageira de peso, gostei viu, bem confortável, meu pai tinha uma Brasília, azul, falsinho. Você tem memórias da Brasília? Muitas. Você é para onde de Brasília, Paula? Meu pai e minha mãe me levavam para a escola, a gente fazia às vezes umas viagens, eu lembro até numa viagem que eu fiz com meu avô, e essa bendita Brasília atolou, nossa, mas deu trabalho demais para tirar, e a gente estava viajando para o interior de Minas Gerais, acho que eu estava divulgando o trabalho já, já cantava, né, já estava cantando e viajando de Brasília. Não, eu canto desde os 8 anos de idade, e aí eu devia ter uns 10, não sei, eu só sei que atolou a bendita da Brasília, a gente ficou o maior tempão, era um lugar assim, sabe, descampar, não tinha ninguém, não tinha luz elétrica, não tinha, sem olhar para o lado tinha a mata, para a frente, não tinha, não tinha o que fazer. Você cantava, e o seu pai levava você de Brasília com 8 anos, isso já é uma história incrível. Com certeza, com certeza, meu pai transitava mais de carro, assim, eles separaram, eu tinha 18 anos, então essa primeira infância, primeira infância e início da adolescência, eles ainda estavam juntos, então a gente estava, mas a Brasília tem muitas memórias dela. Eu tive um Sport também, um Sport. XR3, aquele Sport? É, aqueles, aqueles que eram, não sei se era cinza, meio grafite, assim, eu sei que esse tem um caso, um caso doido dele. Não, isso aí quando eu era criança, minha mãe, minha mãe e meu pai que tinham. E eu lembro que o motor dele, acho que caiu na rua, caiu na rua o motor? Eu devia, eu devia contar isso. Eu tive um Chevette que fundiu o motor. Não, e ela pôs na cabeça que ia vender o carro por tanto, o carro não valia aquilo lá, a gente sabia que não valia, mas ela pôs, a mamãe vende até capim queimando, sabe assim? Meu Deus. E aí acabou que ela conseguiu vender a danada, nossa, olha, vou te falar, que aperto, nós passamos uma rapa, que eu vou te falar, não tinha dinheiro pra nada, pra nada, pra nada, pra nada. Tinha, a mamãe conta que, naquela época, ela contava o que ela tinha no bolso, que às vezes era cinco, às vezes era dez reais, no máximo, na época que eu tinha uns 17, 18 anos, a contava em cima da cama, que era o ritual que ela tinha pra ver se chamava dinheiro, e até hoje ela conta de dinheiro em cima da cama. Então, a dica pra você de casa, Ana, todas as câmeras, a dica é essa, gente, porque conte o seu dinheiro, mesmo que seja pouco, porque quem administra pouco, consegue administrar a quantia que pouco. Porque a gente vivia com muito pouco, eram três pessoas dentro de casa, na época separado do meu pai, não tinha essa ajuda em casa, minha mãe desempregada, eu tava na época da BED, que eu tava com uma depressão forte, meu irmão ganhava bem pra salário mínimo, vivíamos. Aí teve uma época que eu lembro que eu comecei a fazer brinquinhos de pena, sabe? Tá bem, você compra as budigangas, assim, vai construindo, aquilo me aclamava muito. Você fazia pra vender? Fazia pra vender. Ah, vendia pra família toda, né? Eu lembro que o meu brinco mais caro era cinco reais. Naquele momento em que você aparece, eu acho que tinha muitos anos que não havia uma mulher líder, a frente de uma carreira na música sertaneja. É. E a pergunta, eu sei que já te fizeram e você pode refletir sobre isso todos os dias, porque todos os dias essa pergunta pode mudar de resposta, mas é machista o meio sertanejo? Olha, eu acho que foi uma coisa assim, como culturalmente as mulheres sofrem preconceito, desde que o mundo é mundo, né? Dependente da área, eu não vou dizer que é machista, eu acho que era predominantemente masculino, né? Vou chamar de machista porque eu acho que tem uma diferença. Tem. A mulher enfrentou coisas que eu acho que nem todo mundo teve oportunidade de saber quais foram realmente as dificuldades. Mas pensa aqui, a mulher que tá lá, o contratante comprou o show da mulher e muitas vezes, no passado, eu lembro que foi até o Domininhos que me falou isso, eles achavam que eles compravam a mulher junto. O que? Não acredito. No entanto, era um show que tava sendo comercializado. A mulher tem a sua postura, cada um tem o seu jeito. Eu, por exemplo, sou super tímida, então sou mais reservada, então dá pra fazer um show. alguns, às vezes, naquela época poderiam ter confundido as coisas. Ou então a mulher era cantora, sonhava, tentou sair de casa cedo, e os pais não viam aquilo com bons olhos. Isso antigamente. As irmãs Galvão, essa turma aí. Tá. Ou então ela arranjava um namorado, um marido que tinha ciúmes e ela não queria, e ela foi vencida por você ou a carreira ou eu. A minha mãe passou por isso, e diversas pessoas passaram por isso. A mulher mais atual, a mulher mais moderna, quer dizer, desde as irmãs Galvão, que sempre passaram por muitas dificuldades. E beijinho doce, foi ele quem trouxe de longe pra mim. Aqui é duas mulheres cantando aí, por aí. Qual que é a visão que as pessoas têm? É pensar no preconceito? Sim. E venceram o preconceito, inspiraram outras pessoas, eu sou uma delas. Roberta Miranda, Sola Miranda, essa turma toda aí. Só que acho que fazia pelo menos uns 10 anos. Fez o quê? Vai fazer... É, em 2009 foi quando eu aprecii pra um grande público mesmo. Em 2010, através do Roberto Carlos. Que não aparecia uma jovem cantando as próprias músicas, só que aí já é uma mulher moderna, tá do século, né? Outra década, é. E tava com uma outra cabeça, de família tradicional, porém com uma cabeça mais levantada. Eu não tava pensando que eu tava saindo de casa pra fazer coisa errada. Simplesmente era a minha arte. A minha mãe foi a primeira a me apoiar. Você passou, né? Você já falou sobre isso, já escreveu sobre isso. A depressão. Aham, aham. Também existe um componente de uma experiência muito interior, né? De você mergulhar num vazio, naquela... Enfim, naquela coisa que só quem tem sabe o que é. Ah, com certeza. É, refletido no seu jeito, na sua carreira, na sua música, na sua composição, enfim, no que você, na forma de cantar, isso também é refletido. Se a depressão tem um reflexo também na sua carreira. Musicalmente? Até a depressão? Eu tô falando do... Do que eu aprendi. Do autoconhecimento. Ah, não. Lógico. Com certeza. Eu acho que o compositor, por si só, ele tem uma sensibilidade aflorada mesmo. Porque, imagina, você criar histórias do nada, ou do tudo, né? É. Então, é muito complexo, né, você explicar isso. É. Eu acredito que, pelo menos no meu caso, é um processo totalmente intuitivo. Uhum. Então, às vezes, eu simplesmente tô ali escutando a música, sabe? Quando a ideia vem, eu já vou escrevendo, a ideia só vem uma vez, porque depois ela desaparece, você tem uma oportunidade só. Sim. E a gente não escolhe o momento, ah, eu vou sentar hoje e vou fazer uma música. Não, ela simplesmente te escolhe. Pode ser no trânsito, pode ser no meio da noite, quantas vezes eu já fui deitar, super cansada e a ideia já veio. Então, assim, eu acho que a questão da depressão, ela foi positiva em todos os sentidos. É. Não vou dizer só dessa coisa do autoconhecimento. Do autoconhecimento, em primeiro lugar, porque é o momento que você tá ali, você tem uma briga interna, né? Você descobre o que realmente você quer da vida, o que você quer fazer da vida. Você descobre quais são as suas indicações, quais são os seus medos, né? Mas trabalha em outras áreas, com certeza. Eu acho que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, mas também a melhor coisa. Também é a melhor. Porque eu me tornei o Pássaro de Fogo que eu sou hoje, sabe assim? Entendi. Porque a própria Fênix, né? Na Renasce da Cinza. Eu fiz um livro, escrevi um livro, uma biografia que chama Pássaro de Fogo, que fala muito, começa falando sobre o momento em que eu encarei a janela e achei que ia pular. Sabe? O momento em que eu achei que ia desistir, que não valia a pena. Você pensou em morte? Com certeza. Foi o momento mais crítico, assim. E foi a hora que a minha mãe me salvou. Minha mãe foi a própria vida. Ela te segurou fisicamente? Ela disse, você pode até pular, mas eu vou primeiro. Ela não falou isso? Se você for pular, eu vou pular. Eu não vou aguentar viver assim. Nossa. Então aquele momento foi muito marcante pra mim e eu começo um livro assim, falando de uma história real, uma história de vida de 27 anos de carreira hoje, né? Fazer 28 anos um ano que vem. Sim. Precoce por um lado, me tornei uma adulta muito cedo. Por outro lado, a pessoa, a Paula Fernandes, demorou muito tempo pra se desenvolver. Eu acho que isso a desencadeou na depressão e nesse meu processo de timidez, muito forte, até chegar ao ponto de sentar aqui do seu lado. E tá um pouco mais desencanada, um pouco mais descolada. Tem os medos de se encarar e olhar pro espelho e falar assim, eu gosto de você assim. Paula, é muito... Só pra sair da coisa da depressão, ela tem cura ou você aprende a aprender com isso? Eu acho que a depressão tem cura, sim. Pode acontecer dela retomar, sim, também. Eu tive crises, alguma crise, quando eu fui traída, obviamente foi um momento muito... Foi quase como um acidente, né? Então, eu passei por um... Por um momento em que eu dei uma caída, que eu fiquei mais triste, que eu fiquei... O corpo falou, né? Eu me deu dermatite, aí eu já não fiquei muito bem, o sono já não tava legal. Então, eu tive crises. Tá. Mas, eu acredito no tratamento, sim. Acredito na cura, sim. Acredito também que algumas pessoas que elas têm uma predisposição... A minha família toda tem alguns casos de depressão e de diabetes, que eu até costumo dizer... Gente, tem que cuidar mesmo, sabe? Tem que cuidar, tem que prevenir, tem que praticar esporte, tem que tentar ter uma qualidade de vida. Porque, com certeza, se acontecer, dependendo do que acontecer, pode ser que a gente tenha uma... Qualquer pessoa que tá propícia a viver isso, né? Mas, eu me sinto totalmente curada, assim, graças a Deus. Olha, você pega uma geração que começa a fazer tudo muito vigiado... Vocês são muito vigiados pelas redes sociais. Você fala vida pública? Ah, tá. Na verdade, a vida de todo mundo é pública hoje, né? Exatamente. Se você pega uma imagem pública assumida e leva-se como profissão... Uhum. Porque tem profissão, tem consequência da profissão... Aí sim. Tá muito exposto. E aí... E aí... E aí eu queria... Lembrei de uma coisa com que você... A gente tenta segurar o máximo de foco, quem é discreto, como eu, né? No meu caso... Pois é. Aí você é uma pessoa super discreta, mas você tem... Você vira e mexe, vira um alvo ali, né? De uma... Uhum. Dos dois lados. No bom sentido e no mau sentido. Faz parte. E aí você falou assim, como eu aprendi a me colocar... Algumas pessoas ainda tem uma imagem de Paula... De Paula arredia, de Paula distante... Ah, eu acho que sim. Ainda tem. Mas eu acho que é uma minoria. E o quanto que isso corresponde ao que Paula já foi ou é de fato, sabe? Aquela que é muito reservada e que ganha o selo de chata, sabe? Ah tá, da antipatia. É. Então, é um assunto legal assim. Eu gosto de falar porque muitas vezes eu me calei. Sabe aquela coisa tipo assim? Ah, até falar fica calado. Porque assim, é melhor você calar do que ficar discutindo na internet. Eu não vou pra internet de forma alguma poder falar que eu não sou antipática. Eu acho que as pessoas vão tendo oportunidade de me conhecer mesmo. Porque como eu estava sempre no palco, as próprias pessoas criaram uma distância entre mim e elas que eu não consigo compreender bem. Eu faço uma análise geral e encontrei alguns pontos que eu acho que podem ter causado isso. Número um. Timidez. Número dois. Você discreta demais. Então eu sempre fui da casa do trabalho, trabalho pra casa. Não sou baqueira, não sou baladeira, não sou destes de ficar toda hora na coisa. Porque as pessoas que são assim geralmente são taxadas de simpática porque elas estão sempre no meio de um monte de gente. Sim. Então pode ser um dos pontos. Número três. Eu fui a primeira mulher, depois de anos, aparecia uma mulher cantando um sertanejo, a invadir os palcos desse gênero e viver a estrada. E a estrada estava preparada para os homens. Então assim, os palcos tinham buraco no chão? Tudo bem. Um homem não usa salto. O camarim não tinha uma estrutura direito, não tinha um banheiro, não tinha... Tá, mas é menino. Menino faz xixi em qualquer lugar, sabe? Aquela coisa assim. Menina não, menina... Então assim, eu acabei trazendo uma necessidade diferente do homem. Então às vezes o contratante olhava torto com o meu produtor e falava assim, mas é um banheiro dentro do camarim? Mas pra quê? Não, é uma menina. Ai, é chata. Ai, que menina pesca. Não, tá pedindo banheiro. Ou então, nossa, mas pra que mexer no palco? O palco tá ótimo. Fez buraco desse tamanho e eu com salto fino, né? Pra eu fazer meu show, pra fazer minha performance, eu precisava. São pequenos detalhes que no frigir dos ovos, acabou deixando essa imagem. Porque todo mundo quer estar perto de você e as coisas aconteceram tudo de uma vez só pra mim. Foi um... Ao mesmo tempo que demorou muito pra acontecer, na hora que aconteceu foi alto demais, sabe? Então eu fiz 220 shows em 2011. Oh my God! 220 shows em 365 dias. Nossa. Se você fizer a conta, eu passei em casa pra trocar a mala, pra falar oi pro cachorro, pra minha mãe. É muita coisa. E bora pra estrada de novo. Chegava na estrada, tinha como essa pessoa estar sempre supridente? Não tinha. Então eu acho que naquele momento, com aquela demanda de gente. Aeroporto, 300 pessoas. Hotels, 200 pessoas. Na porta do camarim, 400 pessoas e tal. E todo mundo querendo atenção, querendo atenção, era uma só. Com uma má administração, eu acho que quem me cercava não preparou. Falei assim, gente, ela tá cansada agora. Ela não consegue fazer isso agora. Será que dá pra gente fazer dessa outra forma? Não tinha uma negociação porque eu tava dentro do camarim ou presa em algum lugar sempre. Uhum. Eu tive uma época que eu tava dentro do quarto e a camareira na porta fazendo vigília. Porque ela queria uma foto, porque ela queria um autógrafo. E não porque eu não quisesse dar, mas aquele momento, um momento pra eu descansar. Paula, até parei o carro. Uhum. Pra te perguntar. O que aconteceu? Igual a Santana. Uai, menino, já tem muito tempo que a gente não se fala desde aquela época. Não se falaram mais. Fofafá todo, né? Aí o povo também, eles gostam de botar fogo no parquinho. Tá, aí passou o tempo. Gosta de botar fogo, né? É, gosta de botar fogo no parquinho. Depois eu vou te falar porque eu tô perguntando tudo isso. Porque passou um tempo, você conseguiu entender o que aconteceu? Ah, olha, eu entendeu, entendi desde o primeiro dia, né? Porque na hora que a pessoa fala que não vai, é como se eu tivesse se abandonado no altar, você sabe? Tava com o vestido pronto, tudo pronto. E pra mim realmente era muito importante. Mas são águas passadas, eu não guardei no Mago, assim, eu acho que Mago é ruim pra gente. Uhum. E todo mundo me pergunta, ah, mas se parecesse uma oportunidade de você cantar com ele, você cantaria? Lógico que eu cantaria. Eu achei ele um artista fenomenal, não tenho nada contra. E aí fica pros especuladores, sabe? Que digam, é, porque não sei o quê. Bota fogo no parquinho mesmo. O povo gosta de vir escandalizar. Mas eu sou muito boa, nossa, olha, se as pessoas bem me conhecessem, me entenderem, que eu tô no palco, eu exerço meu trabalho e tudo, mas eu sou muito, tipo, tipo, muito boa, isso é demais, isso é muito legal. Você tá super bem com essa história, que bom. Eu tô, tô de boa. Eu espero que ele também, né? Porque as pessoas falam demais, vocês gostam de montar as outras. Isso não foi, sabe aquele nosso papo de redes sociais? Aquele nosso papo de redes sociais? Você não acha que isso é um reflexo de quem tá preparado e quem não tá preparado? Porque a resposta do Luan, pelo que a gente acompanhou, ela foi não a você, ao resultado da canção, mas a uma campanha quase de rede social falando contra ou tirando sarro da música. Ah, sim, mas a questão do meme também? Do meme. Eu? Maria, tô indo lá jogar bola com a rapaziada, tá? Tamo junto e Shallow Now. Juntos e Shallow Now. Tipo, Juntos na Sombra. Juntos e Shallow Now. Sabe aquela coisa de, tipo, de você bater nos peitos e bater de primeira? Eu achei sensacional. Foi bom. Foi a melhor coisa que tinha acontecido no lançamento de música. Teve gente que até perguntou assim, escuta, foi em marketing isso aí? Eu falei, não, a gente teve que fazer uma escolha, eu tive que fazer uma escolha mesmo. Eu tinha um Shallow Now pra colocar ou até o final, que pra mim ia ser como chovendo molhado, sabe? Eu acho que essa coisa de você... Você tinha que colocar o Shallow Now? Foi isso? Não. Ou era Shallow Now ou era até o final. Juntos até o final. Alguma coisa, tinha um milhão de possibilidades e na hora que a gente sentou junto e os empresários e tal. E aí, vamos assumir o Shallow Now, mesmo porque tem gente que usa o Shallow só separado. Now, dá acabamento, né? Tem liberdade, pode. A partir do momento que a Lady Gaga me aprovou, quem é que vai discutir? Na minha cabeça, ninguém ia discutir, mas a gente vive no Brasil, né? E as pessoas gostam, às vezes, de comentar uma coisa. Ela fez um comentário, a gente aprovou? Com quem? Pra mim, a aprovação dela em 100%, sem mudar uma vírgula pra mim, é assim, é mais do que... I love you. Olha só. Você. Só para pensar nisso. Ela ouviu minha voz. Ela ouviu minha versão. Aquela versão. Aquela versão que tem medo com Shallow Now. Sabe assim? É! E aí, virou um bordão que todo mundo... Eu não consigo falar. Tamo junto. Shallow Now. Tem que ter o Shallow Now. Ih, pegou e foi campanha de não sei o que. E negro que falou não sei o que. E cada um... Viralizou. Viralizou de uma forma que levou a música. Depois que as pessoas passaram aqui as plataformas, as minhas plataformas todas, Spotify, Deezer, tal, 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 bum, bum. As pessoas foram ouvir a música aí sim. Aí o meme acabou. As pessoas gostaram do que estavam ouvindo. Porque a... Embora a letra não seja a versão certinha, né? Uma tradução. Ela tem contexto. E aí fica o Shallow Now pra quem quiser inventar o seu blabosnall. Vou tomar super cuidado que eu bati o violão na cabeça do Sidney Magal nesse momento. Gosto dele. Ó. Atenção. Isso. Vou pedir pra você baixar o vidro dela. Vou pedir pra você baixar. Baixar o vidro ou subir? Quanto tempo que eu não faço isso, gente? Olha, se baixou, cara. Ela baixou. Nossa, gente, que sensação. Falta bolinha. Paula, agora eu quero ver. Falta bolinha. Tá, o que que você quer? O Luan Santander, ele não cantou, mas eu vou cantar. O que que você... Ah, você vai cantar o Shallow Now comigo, é mesmo? Eu vou. Não, você vai cantar. Eu vou tocar. Meu Deus. Então vamos lá. Calma. Eu estudei. Que tom que é mesmo? Não lembro. É, o seu tom. Tirei do seu tom. Tirei. Eu sou dessas também. Adoro. Olha só. Diga meu amor, se anda um pouco triste como eu. Diga o que ficou da história que a gente viveu. Eu caí. E tudo agora lembra você. Me vi sem a gente. Não dá mais porque sei que sou o seu. Diga o que se foi. E quantas vezes se sentiu sozinho longe. Diga o que pensou. Eu caí. Pra vir buscar agora o que vivemos antes. Eu caí. E vi nascer uma força que nem sei de onde tá. Segui. E suportar a falta desse amor Diga o que te fez, sente saudade Bote um pouco no final Olhe de uma vez nossas metades Juntos e xelona Diga o que te fez, sente saudade Bote um pouco no final Olhe de uma vez nossas metades Juntos e xelona Diga o que te fez, sente saudade Bote um pouco no final Olhe de uma vez nossas metades Juntos e xelona 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 Vá lá hein Vá lá Três, quatro I'm gone now tonight I'm feeling alright Gonna let it all back down One that makes a voice Raise and raise my voice Yeah, I want a screaming shout Yeah, I don't need a bitch Make no conditions Yeah, let them go lie Ain't gonna act really correct I'm only wanna have a good time Last thing I bought a baby Oh, oh, oh Sublogging did you have that moment Oh, oh, oh To do the brains, yeah Get up my lady A man to shoot the shirt, skirts Oh, oh, oh When it go wrong, yeah Do it in the best style Oh, oh, oh Give the action Feel the traction Color my hair Oh, oh, oh Yeah, I feel, do it, feel Man, I feel like a woman Oh, oh, oh This don't worry, me the bomba Ha, 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 ha It's a weapon Girls need a break tonight We're gonna take the chance To get up on the town We, 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 we all We all wanna dance We're gonna let our head down The last thing I bought a baby Yeah, what a man Sublogging did you have that moment Oh, oh, oh To do the brains, yeah Forget it, my lady A man to shoot the shirt, skirts Oh, oh, oh When it go wrong, yeah Do it in the best style Oh, oh, oh Give the action Feel the traction Pulling my hair, do it again Oh, oh, oh I love you, do it, feel Feel like a woman Essa é a construção maravilhosa! Lindo!